Oi! Aqui é o Mestre Digital! Poxa vida! Conseguir tokens pode ser difícil, mas... como nós podemos conseguir vários e vários tokens de forma customizada? E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Esse site aqui, ele te permite aí construir vários e vários tokens, todos customizados. Aqui tá, né, os responsáveis por essa obra, tem aqui o contato deles, como apoiá-los. Agora vamos dar uma olhada aqui no editor de tokens. Link aí na descrição. Você tem aqui diversas e diversas coisas que você pode aí simplesmente editar. Então vamos dizer aí que você quer um ladino meio-elfo. Beleza! Primeira coisa, se eu for jogar com ladino meio-elfo, ele vai usar rosa. Aqui aonde está a barra de cores maior, você escolhe uma coloração. Então, sei lá, verde, rosa, azul, tá? Na barrinha que está aqui do lado direito, que é uma barra menor, você escolhe o nível de intensidade da cor. Então eu escolhi essa cor aqui, tá? E aí você ajusta aqui o quanto você quer que essa cor tenda para o escuro ou para o claro. Eu quero o meu ladino aí, bem rosinha, tá? Para combinar com o elfo que ele é. Você aí consegue mudar a coloração da pele. Ah, eu quero de uma raça, eu quero ser um orc. Beleza, coloca um verdinho aí. Você tem aqui toda a alteração da cor. Você tem detalhes inacreditáveis. Então você consegue mudar a coloração aí da sombra do mesmo. Então o nível de customização aqui é muito, muito alto. Depois que você fizer seus testes aí, por exemplo, você veio aqui e colocou uma cor que você não gostou. Ah, não, me arrependi. Qual que tava mesmo? Você não precisa se preocupar, tá? Você só dá F5 e ele zera tudo voltando ao estado original. Ou você também pode ficar procurando aqui, nessa busca de cores, o que você prefere colocar. Uma segunda opção que tem nessa tela que é interessante é esse aqui, ó, avançado. Você clica aqui e você consegue ajustar o nível de transparência do seu token, tá? Então vamos dizer aí que você quer deixar esse elemento uma transparência máxima ou uma transparência intermediária aí para criar um efeito diferente. Você consegue ajustar o nível de transferência aqui de vários e vários elementos. É extraordinário esse site. Então, sei lá, você quer criar um token que ele tem um alto nível de transparência porque, na verdade, é meio que o espírito de alguém que morreu, de um personagem que morreu. Você consegue fazer isso aqui de forma fácil. Inclusive, a primeira opção permite você ajustar a transparência, a transparência de tudo ao mesmo tempo. Então, ó, você consegue deixar ele bem translúcido assim para fazer o seu fantasminha camarada. Ou não? Agora, você tem aqui outra opção. Essa aqui é interessante, talvez, para criadores, né? Eu já vou falar sobre a licença. Vamos dizer aí que você está criando um conjunto de tokens com uma paleta, que é com um conjunto de cores determinados, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, vamos pegar essa paleta de cores aqui, você vem aqui e escolhe essa cor, por exemplo, ou essa cor que você quisesse dar um clique nela e agora você tá com ela marcada. E você pode aplicar aqui. Então, você consegue aí pegar algumas paletas de cores que ele já te oferece e você também, caso faça o seu login e o cadastro, você consegue criar suas próprias paletas de cores aí para construir aí o seu padrão. Muito, muito legal. Uma opção legal é essa aqui. Você vem aqui nessa chave, nessa ferramenta, tá? E aí, conforme você vai clicando aqui, ó, ele vai randomizando as cores, tá? É bem útil, tá? Você só quer o seu token, me gera um token maluco aí, você consegue gerar aqui. Como é a exportação? Exportação é superfácil, tá? Tá vendo esse botãozinho aqui, ó, de download? Você clica uma vez, uh! Magicamente você recebe o download aí de um arquivo PNG. O PNG, por quê? Porque ele tem a transparência. Se vocês olharem no VTT que eu tô usando aqui, ó, é eu exportei essa criatura de lá e olha que legal, ele tem toda a transparência ao redor da mesma. Estão vendo? Eu sugiro que vocês façam a dica daquele vídeo que eu te dei lá de como otimizar aí o seu, as suas imagens, tá? E converta tudo para WebP que os arquivos vão ficar menores. Então, é por isso aí que ele te faz o download em PNG para você ter essas artes lindas no seu jogo. Ó, agora vem uma parte super interessante. Licença. Ele fornece aí esses recursos sobre uma licença que te permite aí, é, usar nos seus jogos tranquilamente. Desde que não seja para uso comercial, né? Se esse for o objetivo final, a licença aqui não permite. Mas pro seu joguinho tradicional aí tá tranquilo. Mais uma função bem legal, esse aqui ó, token aleatório. Às vezes você fala, ah, me gera qualquer token aí, vamos ver no que dá, entendeu? Eu acho bem legal esse recurso. Você dá um clique e alguma coisa aparece aí para você. Perfeito aí para um encontro aleatório. Quando, se você se logar e criar uma conta aqui, ele te deixa criar coleções. Então, você pode montar seus tokens aí, montar uma coleçãozinha específica para o seu uso. Bem, bem útil esse recurso. Ele tem aqui um gerador de encontros. Isso aqui é exclusivo para Danjos e Dragos, tá? Ele é muito focado para Danjos e Dragos, tá? Você consegue aí, ah, eu quero criar um encontro nesse nível de desafio aqui e ele te acha aí alguma coisa. Por exemplo, mandei aqui o nível ou o primeiro nível, ele me gerou aqui cinco criaturas recomendadas, já dá um nível de experiência e tudo, que você pode usar para um encontro. Você pode facilmente adaptar para qualquer outro sistema que você joga aí, porque a única coisa que ele te dá é uma criatura e a quantidade, entendeu? É bem, bem interessante. Então, fica aí essa dica legal que você pode usar tanto para você colocar aí os personagens não jogadores que o pessoal vai encontrar, quanto os próprios jogadores podem usar isso aqui para gerar a arte dos personagens dele, né? Então, tá aqui essa dica. Link na descrição aí para você. Agradecimento ao novo membro do canal, o Bruno Rubem Favorito Balbuena. Espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!